Ai, santo rei, já que chegou Ai, cansado de viajar Ai, veio, eu rependi o esgói Ai, veio, já lá se pode dar Ai, veio, já que chegou Ai, veio, já que chegou Ai, veio, já que chegou Ai, vinte e cinco de dezembro Ai, de meia-noite por dia Ai, nasce o Cristo Redentor Ai, fui Laude Ai, veio, já que chegou Maria